Fala, Techers! Seja bem-vindo ao quarto vídeo da Semana do Empreendedor do canal TechZoom, que tem o apoio da HostGator, aonde você encontra os melhores planos de hospedagem para o seu projeto web ou até mesmo para o seu site. Se você quiser fazer exatamente o que eu vou fazer agora no vídeo, é só clicar aí embaixo no primeiro link da descrição que você vai para uma página para conhecer todas as hospedagens que a HostGator oferece. E o mais legal, você, Techers, vai ganhar um desconto especial. O que nós vamos fazer hoje é instalar o Moodle e mostrar para você aonde encontrar os principais recursos de configuração e também de cadastro de alunos e cursos. E tudo isso vai ser muito fácil, porque o Moodle é gigante, o Moodle é poderoso, mas agora, nas últimas versões, ele está muito mais fácil de ser administrado. Então, é por isso que eu resolvi fazer esse conteúdo. Agora, chega de papo e vamos direto para a sua nova plataforma de cursos online. Esse aqui é o painel de controle, o cPanel da hospedagem HostGator. O que nós vamos fazer é ir até o instalador de aplicativos e aplicações e selecionar o Moodle para a gente instalar no servidor e no domínio que você tem aqui também configurado. Então, eu vou pesquisar o Moodle, ele vai trazer duas versões, a 3.7 e a 2.7. Nós vamos escolher a 3.7. Esta não é a última versão do Moodle, ele já está na 3.8. Mas, o legal é que nesta introdução, eu quero saber se vocês querem um segundo vídeo. E daí, no segundo vídeo, além de mostrar coisas mais avançadas, eu também vou atualizar o Moodle. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, deixe aí embaixo o seu comentário. Porque daí, assim, eu consigo ver que o vídeo tem relevância e pode sim ganhar uma continuação. Combinado? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui é clicar no botão Instale Agora. Logo de cara, a gente precisa definir a URL que a gente quer que o Moodle rode, aonde nossos cursos online vão estar hospedados. Então, vai aparecer aqui o meu domínio, no meu caso é techers.com.br E eu quero que o Moodle rode no barra cursos. Então, ele vai ficar techers.com.br barra cursos. Lá dentro, todos os meus cursos, todos os meus alunos vão estar dentro do Moodle. No diretório de dados, é onde o Moodle salva várias informações. Eu também quero me aprofundar nisso no futuro, num segundo vídeo. Mas o importante é que você crie esse diretório. Inclusive, se possível, deixe o Moodle data mesmo, porque assim fica mais fácil de encontrar isso depois. Aqui embaixo é os Chrome Jobs, são as tarefas agendadas. Ele já traz aqui os minutos que ele considera ideal. E também a hora, o dia, o mês e o dia da semana. Ele coloca o asterisco, porque é para rodar sempre. Isso aqui eu quero mostrar num vídeo também só sobre Chrome Jobs dentro do Moodle. E como eu já falei, deixa nos comentários aí se é interessante ou não. Aqui embaixo é onde você vai dar o nome para a sua plataforma, para o seu Moodle. Então, eu vou chamar de TechZoom Cursos. E aqui embaixo é uma descrição do site. Eu vou chamar de TechZoom Empreendedores. Empreendedores. Olha só, hein? Quase enrolei a língua. Aqui embaixo é onde você define o usuário administrador, aquele que vai entrar no Moodle, que vai poder criar os cursos, vai poder criar as categorias e até adicionar ou excluir alunos. Aqui, então, o usuário eu vou deixar de mim. Aí você pode pôr o que você quiser. Aqui embaixo na senha tem um detalhe. Ele necessita que tenha pelo menos um carácter, uma palavra em maiúsculo. E tenha também letras e números e caracteres especiais. Pode ser uma exclamação, pode ser uma interrogação, um arroba, mas tem que seguir esse padrão. Uma letra maiúscula, pelo menos, um número, pelo menos, e um carácter que também tem que fazer parte. O ideal é que você mantenha esse padrão por segurança. Mas depois, lá no segundo vídeo, eu quero mostrar, inclusive, que você pode trocar isso. Porque vale também para os seus alunos. Quando eu trabalhava muito com o Moodle, a maioria dos tickets que chegavam de suporte era pedindo ou informando que não conseguia criar uma conta de usuário. E daí, quando a gente ia ver, é porque ele não seguia o padrão e estava escrito lá na tela. Então, às vezes, para o aluno é legal você tirar esse padrão. Enfim, cada público é um público. Aí você tem que dar uma analisada. Então, eu vou colocar uma senha aqui seguindo esse padrão. Vou chamar de teste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocar uma exclamaçãozinha no final. Assim, ele aceita e diz que, ok, não vai dar nenhum erro. Aqui embaixo é o nome, né? O nome do admin. Então, Reinaldo Siloto. E aqui embaixo, o e-mail techzoom.com.br Aqui embaixo, você escolhe o idioma da plataforma Moodle que você está instalando. Eu vou colocar português do Brasil. Mas, como vocês podem ver, tem praticamente qualquer idioma. Então, se você for vender cursos em inglês, ou até mesmo uma plataforma de cursos de inglês, é legal que você deixe tudo em inglês, porque assim a pessoa também já se acostuma a ler e até escrever em inglês também. Então, aí, o idioma depende muito do tipo de conteúdo que você vai publicar. Aqui embaixo, nas opções avançadas, é o nome do banco de dados e o prefixo da tabela que essa instalação automágica vai fazer. Nesse caso, você não precisa mexer em nada. E agora, é só clicar em instalar. A instalação aqui, ele diz que leva de 3 a 4 minutos, mas não vai levar. Vai levar no máximo 40 segundos, porque essa hospedagem compartilhada turbo da HostGator é sensacional. Por ter SSD e ter outras vantagens, ela consegue ser muito mais rápida do que um servidor comum. Então, se você está gostando do que você está vendo, clica aí no link, dá uma olhada em todos os planos. Principalmente no Turbo. Olha lá, criou. Então, eu tenho o front da minha plataforma de cursos online, onde meus alunos vão acessar e vão poder ver tudo que eu estou oferecendo para eles. E tem também a parte administrativa, que é só você, criador, dono da plataforma, tem acesso. A primeira vez que você abre o Moodle, ele demora um pouquinho para carregar. Depois, vai super rápido. Isso é normal, porque ele está criando cache, ele está gravando um monte de coisinhas internamente na plataforma, para depois ficar rápido. Isso tudo também tem como configurar e eu vou mostrar para vocês num possível segundo vídeo. Então, agora a gente vai acessar aqui o nosso painel administrativo. Administrativo, normal, tranquilo, você entra com o seu usuário e sua senha e a primeira vez que você loga, você cai numa telinha onde ele te fala alguns avisos. Um deles é para verificar se existe uma atualização da plataforma do Moodle. Existe, como eu falei, é a 3.8, a mais recente, mas isso eu quero mostrar como fazer a atualização num vídeo que pode ser o segundo já, mas daí, vamos lá, vai comentando aí o que você acha, se merece ou não. Ele também diz que o Chrome, o Chrome Job não rodou nas últimas 24 horas. Lógico que não, porque a gente acabou de instalar o Moodle, então isso aí tudo bem. Aqui também tem a parte de registrar a sua plataforma, o seu site de cursos lá no Moodle.org. É uma coisa que eles pedem para ter uma biblioteca lá de quem usa o Moodle. Você pode registrar ou não, isso aí fica a seu critério. E aqui você também tem como habilitar os serviços mobile para dispositivos móveis. Então, o padrão aqui é sim, mas ele não vem selecionado. Então, você seleciona e clica em salvar mudanças. Aí, o seu site também vai ter alguns serviços para trabalhar com dispositivos móveis. Lógico que tem algumas outras configurações que são necessárias para o dispositivo móvel, para um celular, um smartphone acessar, mas isso eu também quero mostrar no futuro. Então, aqui, depois que você faz esse login, dá uma olhada geral nas coisas que ele informa, você tem a administração do site. Antes, você tem um painel que seria uma forma de você ver como seus cursos e categorias serão mostrados para seus futuros alunos. E olha só que legal, ele tem um tour onde ele vai te mostrando as principais novidades da versão 3.7 da plataforma. Então, é legal que depois você faça esse tour com calma para você conhecer melhor tudo o que o Moodle disponibiliza para o administrador, porque tem coisa para caramba. Apesar de ser fácil administrar a plataforma, ela tem muita informação, então, às vezes, pode dar uma assustada. É legal que você conheça tudo. Aqui na administração é onde você vai cadastrar os cursos, cadastrar as categorias, vai também ter um controle dos relatórios, vai poder mexer na aparência do Moodle. Então, esse tema que veio com ele pode ser totalmente alterado. Você pode baixar um tema novo e instalar, ou simplesmente criar o seu do zero. Tudo isso tem na documentação oficial e pode ser também o conteúdo de um futuro vídeo. Então, na administração do site, que é o primeiro menuzinho aqui, você tem como trabalhar os avisos. De repente, você tem que mandar um aviso ou aparecer na tela do aluno, ou até mesmo do site todo, dizendo que existem cursos novos, ou que as notas já saíram. Tudo isso você tem como fazer aqui. Você ainda tem a parte analítica, que são formações do site, formações de acesso. O legal é que ele tem esses recursos internamente, mas você também pode usar o Google Analytics, que daí vai ficar muito maior. Aqui é legal, porque você consegue saber exatamente o que o aluno está fazendo. Então, ele tem umas informações legais. Não é completa, mas tem alguns plugins que você instala para ficar melhor. Você também tem a configuração de competências, você tem como migrar estruturas de uma outra instalação, de uma outra plataforma, importar, exportar. Tudo isso você tem aqui também. Inclusive, o plano de aprendizagem, que é o plano ali que você vai seguir nos seus cursos. Daí você tem todas as configurações do Moodle. Então, você pode mudar o idioma. Você pode configurar as mensagens que você vai enviar e o seu aluno também vai enviar. Você tem como bloquear IPs. De repente, tem alguém fazendo várias inscrições. Daí você vê que o cara está flodando lá. O cara está fazendo por sacanagem. Você bloqueia o IP dele, ou o range de IPs. E você também tem como configurar a página inicial e também configurar como o site será exibido nos aplicativos ou nos smartphones. Você ainda tem a parte de usuários, que aqui é um CRUD completo. Além de criar, editar, excluir e até adicionar, você tem como definir como e qual o papel daquele aluno lá dentro da plataforma. Você tem como trabalhar as políticas de uso, se o usuário pode fazer ou não determinada coisa dentro da plataforma. E até mesmo atribuir papéis para grupos de alunos. Isso tudo você tem aqui. Privacidade é legal que você também dê uma atenção especial, porque é onde você vai dizer que informações você vai pegar do aluno e o que você vai fazer com ela. Então, com essas leis novas que estão surgindo, a parte de privacidade e política é muito importante. Na parte de cursos, é o CRUD de cursos. É onde você cria o conteúdo do curso. Você pode adicionar categoria, pode adicionar um novo curso. E quando você adiciona um novo curso, olha só que legal, você tem um monte de informações que você pode preencher. Inclusive, o mais legal, que é o formato do curso. Ele pode ser em tópicos, pode ser uma atividade única, pode ser semanal, pode ser social. E o legal, que se você põe o mouse aqui e clica no sinalzinho de interrogação, você tem uma explicação rápida de como é cada um dos formatos que estão ali disponíveis. Estes formatos podem ser ampliados. Ou você cria esses tipos de formatos, ou você baixa um plugin que faz isso também automágico aqui dentro do Moodle. Então, tem como você fazer um monte de coisa. O acompanhamento de conclusão é bem legal, você pode ativar ou não esse recurso. Você tem como colocar arquivos para o seu usuário baixar ou até mesmo ler online. Pode ser vídeo, pode ser um podcast ou pode ser um PDF. Então, a parte de cursos aqui do Moodle é sensacional, é super completa. Você ainda tem a parte de notas, então você pode definir que os seus cursos e atividades vão ter uma nota. E essa nota, no final, pode gerar uma média aonde vai dizer se o aluno passou ou não. Lógico, isso é uma coisa que depende muito do seu conteúdo. De repente, você nem precisa disso, você não precisa ter notas, você não precisa ter categorias de notas. Você não precisa definir esse tipo de recurso, porque de repente você não quer que seu aluno seja avaliado. Você quer que ele aprenda e se ele não aprender, ele volta para a plataforma e vai tentando até conseguir. Então, isso tudo você consegue brincar, inclusive com escalas, que é bem interessante. E tem também os relatórios de notas, históricos de notas, é a parte de relatório onde você pode visualizar todas essas informações. Aqui nos plugins é bem interessante, que é onde você pode melhorar as funcionalidades do Moodle. Então, você tem aqui a opção de instalar novos plugins. E você tem como ir no repositório oficial e pesquisar por um plugin que você esteja necessitando para deixar a plataforma mais completa. E aqui tem um monte de coisa. Tem plugin para tudo. Desde você usar o H5P, que você consegue criar interações mais complexas, onde o usuário pode até assistir um vídeo, parar, comentar, o aluno vai lá, comenta naquela parte, ou no meio do vídeo tem uma pergunta, ele vai e responde. Até coisas mais simples, como melhorar a navegação, ou até mesmo deixar a busca de cursos melhor. Então, aí é muita coisa. Tem template, tem tema, tem... Depende se você quer vender cursos dentro da plataforma, dentro do Moodle. Tem também os plugins de integração com PagSeguro, Paypal, Mercado Pago. Tudo isso você encontra aqui. E se você for um programador já experiente, ou tiver um programador na sua empresa, ou um parceiro, você também pode criar os seus próprios plugins. Porque é PHP, é mais que L, então não tem muito mistério. No menu aparência, é onde você mexe nos temas, é onde você coloca o seu logo, aonde você muda a cor, aonde você trabalha, tudo que for visual, de layout dentro do Moodle. Inclusive, você pode adicionar códigos HTML no meio ali, caso você já conheça e saiba como trabalhar com HTML e CSS, você consegue fazer isso. E você tem também como instalar e selecionar novos temas. Ele vem com esse padrão, e você pode simplesmente trocar esse tema por qualquer outro. Lógico que daí você precisa baixar o tema que você quer, ou usar um que já vem aqui. Ele tem dois. Daí você tem que ver se o clássico ou o boost, qual que você acha mais legal, e deixar ele habilitado. Ou simplesmente, baixa um lá do repositório oficial, sobe e faz a instalação. Super tranquilo também. Se você quiser ver isso numa continuação, eu acho que ficaria legal. Você tem ainda a parte de servidor, aonde você consegue ver aonde, o caminho que seus arquivos estão instalados. Você tem como manipular a sessão do site. Então, você quer trabalhar com sessão ou não, quando o usuário está logado, e se ele fecha o navegador, o que acontece. Você tem como deixar o site em modo de manutenção, aí ninguém consegue acessar. Cai numa tela onde fala, ó, nosso site está em manutenção, volte depois. E você tem como mexer com várias outras coisas aqui na parte do servidor. Essa parte aqui é a mais crítica, porque se você fizer algo errado, a sua plataforma de cursos online vai sair do ar. Então, você tem que estudar bem, ver direitinho o que cada uma dessas opções faz, para depois você mexer. Inclusive, tem algumas coisas aqui bem interessantes, que nas versões anteriores do Moodle não tinha. Então, é bem legal, é bem bacana. Tem a parte de relatórios, que eu acho que é a parte mais fraquinha do Moodle. Ele está melhorando com o tempo, mas os relatórios ainda não são os ideais. Então, é legal você procurar um plugin, ou até mesmo criar as suas próprias personalizações de relatórios. E tem a parte de desenvolvimento, que aí é onde você faz, onde você debuga o Moodle, onde você cria alguns testes com serviços web, é onde você encontra algumas coisas experimentais. Cada nova versão do Moodle, eles lançam coisas novas. Algumas delas estavam aqui no Experimental. Daí, conforme a comunidade foi dando feedback, dando ok, eles foram implementando. Então, na versão 3.7, tem algumas coisas novas. Na 3.8, já tem mais coisas novas. E assim, eles vão melhorando cada vez mais a plataforma. Então, agora, o que eu recomendo para você é instalar o Moodle, navegar em todos esses menus que eu mostrei, e depois anotar qual é a sua dúvida e deixar aqui no comentário. Se for uma coisa rápida, eu respondo ali na hora, já te ajudo. Se for uma coisa um pouquinho mais complexa, a gente pode criar um vídeo só sobre este tema, sobre este assunto que você levantou, ou esta dúvida que você trouxe. E assim, vai ficando um conteúdo cada vez melhor. Bom, Techers, como eu falei, esta série de vídeos, esta semana inteira, do empreendedor, tem o apoio da HostGator. Por isso, caso você queira conhecer os planos de hospedagem, as VPS, os servidores dedicados, e até mesmo como registrar o seu domínio, é só clicar no primeiro link aí da descrição, que você vai para uma página lá na HG, aonde você ainda vai ganhar alguns descontos exclusivos para Techers. Então, só tem coisa boa. Eu espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho